Estação de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. A estação passou por uma restauração. Como é que está a estação da Amorita? Acompanhe o vídeo dessa liga aqui. Grava um pouquinho aqui na estação de Ferraz de Vasconcelos para você. Ali está os banheiros sanitários. A escada que você desce para embarcar para ir para Suzano. Mais para o lado do Leste de São Paulo. E para o centro de São Paulo, Brás, Togo Enase. A estação passou por uma transformação bem mais nova. Pode ver. Tem também uma sombra de arte aqui, meus amigos. Pode ver. Acompanhe o vídeo. Trabalho com a presença bonita. Na polícia. Inflacável. Muito bom mostrar para você, tá bom? E vou também a estação apresentar essas obras para quem passa por aqui. Agora são por volta de três horas, a hora de pico. Aqui é o lugar para servir lanche, coxinha. A pessoa que passa por aqui, desembarca ou vai embarcar. Tá bom? Aqui na estação Ferraz de Vasconcelos. Que maravilha, que bonito, hein? Se eu passar por aqui, passa na loja de um amigo aqui. A gente voa ele aqui, ó. Tá bom? Obrigadão, hein? É, ó. Aqui na estação Ferraz de Vasconcelos. Lá do Leste de São Paulo. Obrigado, amigo. Ó, obrigado. Valeu agora, meu cheiro. Obrigado, valeu. O rapaz é humilde, hein? Aqui está em Ferraz de Vasconcelos. Lá do Leste de São Paulo. Gravando aí pelos círculos. A estação de trem Ferraz. Isso está em casa, vai em Ferraz. Lógico simulado, ó. Aparelho eletrônico. Aqui tem o mapa de transporte metropolitano da estação de trem Ferraz de Vasconcelos. Pode ver aqui, ó. O mapa dos arredores. Pode ver, ó. Legal, hein? Vou apresentar pra vocês esse mapa aqui, ó. Aqui também, hein? Tem caixa eletrônica. As pessoas que vão embarcar podem sacar dinheiro, né? Pra fazer compra, tá bom? Aqui é a bilheteria que entra na estação, tá bom? Pra embarcar no trem que vai pro centro de São Paulo. Ou pra Suzano. Mais pro lado do Leste, tá bom? Fica o vídeo pra você aqui, tá bom? Deus te abençoe. O vídeo é gravar com todo respeito a CPTM e os passageiros que passam por estação em Guainá. Respeito a você que acompanha o vídeo, tá bom? Obrigado, família. Ferraz pra vocês. Deus te abençoe. Cada um de vocês que consiga o vídeo, tá bom? Obrigado. Tchau.